Olá, Ana! Sinto o meu corpo vibrar Eu vou reventar, meu Deus, que loucura Baila, 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 amor Baila, baila, amor Baila sem parar Sinto o meu, baila Eu não saio mais daqui Não saio daqui sem querer bailar Sinto o meu, baila Baila, 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 amor Baila, baila, amor Não digas que não Tu nasceste para bailar E para alegrar o meu coração Baila, 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 amor Baila, baila, amor Baila sem parar Sinto o meu, baila Eu não saio mais daqui Não saio daqui sem querer bailar Sinto o meu, baila Baila, 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 amor Baila, baila, amor Não digas que não Tu nasceste para bailar E para alegrar o meu coração Quando tu bailas amor Tudo em teu redor Para de emoção Há mil olhos a olhar Querendo conquistar o teu coração Quando tu chegas para mim Me colas assim esse corpo teu Todos ficam a saber Que as minhas mulheres Teu corpo é meu Baila, 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 amor Baila, baila, amor Baila sem parar Sinto o meu, baila Eu não saio mais daqui Não saio daqui sem querer bailar Sinto o meu, baila Baila, 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 amor Baila, baila, amor Não digas que não Tu nasceste para bailar E para alegrar o meu coração Baila, 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 amor Baila, baila, amor Baila sem parar Sinto o meu, baila Eu não saio mais daqui Não saio daqui sem querer bailar Sinto o meu, baila Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, não digas que não, tu nasceste para bailar e para alegrar o meu coração. Baila, baila, baila amor, baila, baila amor, baila sem parar, eu não saio mais daqui, não saio daqui sem te ver bailar, baila, baila amor, não digas que não, tu nasceste para bailar e para alegrar o meu coração.